E bom dia, bom dia, e assim gente começa mais um dia, então tô indo agora pro serviço, então segue comigo, bom dia, abençoado pra nós. Então fica comigo por aqui, como é que vai ser o vídeo completo de hoje, tá? Tô indo ali agora, muito sono, muito cansado, vou de carro hoje, não vou de rota. Então, que Deus nos abençoe, nos dê um dia abençoado e produtivo pra nós, segue comigo pra essa rotina do dia, tá? E esse vlog do dia. Eu tô saindo agora. Ai, deixa eu abrir isso aqui, porque nesse caso a mãe precisa vir aqui, pegar alguma coisa. E é isso, gente. Tô indo agora, ó. Vou botar um pouquinho aqui. E... Vamos nessa. Então, aí eu vou tá dando continuidade, mostrando pra vocês quando eu sair de lá, certo? Porque lá a gente não pode gravar, só na saída, né? Tô ligando o carro aqui agora. Então é isso, gente. Vamos embora. Ah, e pra quem me pergunta, às vezes você trabalha do quê? Vou deixar aqui depois, respondendo pra vocês. Segue comigo. E posteriormente será encaminhado para o conjunto penal. A Delegacia de Defesa da Mulher, Deã, investiga o caso. E o que é estranho, né? O cara queria reatar o relacionamento com ela e de repente por ela não querer... E assim, gente, já cheguei, já separei o material ali, que uma das minhas parceiras pega material na minha mão. Aí eu já separei ali. Aí ela vai mandar um rapazinho pegar aqui em casa. Então, eu só vou tomar um banho, gente. Eu não vou fazer nada hoje, nada. Porque eu tô muito cansada. A não ser que eu faça alguma coisa mais tarde aqui em casa, sabe? Mas amanhã é que eu vou lavar as fargas. Lavar algumas coisas que tem aqui em ordem. Mas hoje eu tô muito cansada. Aí eu vou tomar um banho, vou descansar um pouco, tá? Vamos ver como é que vai ficar esse vídeo. Se eu vou finalizar ele hoje mesmo. Ou se eu vou juntar com o de amanhã. Tá? Bom ter você aqui comigo. E assim, gente... Meu pai tá descascando o quê? Farinha. Farinha. Da feira de Santana na Bahia. O que você tá fazendo, pai? Descascando a farinha. Descascando farinha. Farinha. Ó, gente. Isso mesmo. Oi, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Começando mais um vídeo aqui no canal. Rotina de hoje. Rotina do domingo. Quero soltar esse vídeo hoje ainda assim. Completar com o de ontem. E ontem eu não terminei, porque eu cheguei muito cansada. Muito barriada, gente. Muito barriada. Barriada. Então, eu vou colocar aqui algumas coisas no lugar. Então, segue comigo. Como é que vai ficar essa rotina? Levantei agora. Agora a gente sabe que hora é essa, gente. É 7h24 da manhã. Vou colocar as coisas no lugar aqui. Então, segue comigo nesse dia, nessa rotina, tá? E assim tá os materiais dos painéis, das cortinas que eu tirei pra guardar. Vou guardar isso aqui tudinho. Tudo pra guardar. E assim, ó. Tá bem que tranquilo. Eu só vou passar um pano. Passar uma vassoura, passar um pano. Passar um paninho pra... Por causa da poeira, passa muita... Na estrada aí na frente, né? Já lavei o banheiro ontem. Foi as coisas que eu fiz ontem. Lavar o banheiro ontem. Guardar as coisas. Vou ver se é que eu vou fazer alguma coisa pra comer ainda. Meio dia, vou ver. Já lavei os copinhos que estavam ali. E como a gente ainda tá em reforma, gente. Então, não pude mexer muito nesse fundo aqui. Porque é muita poeira cortando. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tenho também as fardas pra me lavar. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá aqui essa rotina desse deck. Ah, aqui tá vendo? A estalba trocou. Trocou. Porque a gente passou o ano todinho sem colocar muito a capa do deck. Então, as madeiras estragam. Aí, falta essa parte de baixo ainda, ó. Tá vendo? E é isso aí, gente. Então, quando tiver terminado, vou tá mostrando pra vocês tudo direitinho. E o fundo aqui não tem muita coisa, né? Muita poeira tá aqui. Tá muita poeira. Eu não vou mexer. Por quê? Amanhã vai pegar novamente nisso aí. Então, não vai adiantar nada. E o sol tá aberto hoje aqui mesmo. Vai dar oito horas ainda o sol tá assim, ó. Bem aberto. Então, é isso. Aí, eu vou ver o que é que eu vou tá fazendo aqui. Lavar aqui algumas pecinhas de roupa. Então, segue comigo nesse dia aí. O cabelo tá aqui lavado. Pra me poder pranchar agora só, bem mais tarde mesmo. Me diz aí, me conte aí. Vocês gostam de pinha? Fruta do conde? Que a maioria dos lugares conhece como pinha, fruta do conde. Eu não sei na tua região aí. Me diz aí. Aí, na região de vocês. É fruta, pinha ou fruta do conde? Ó, pra aqui. Chupei uma agora. Bem madurinha, bem docinha. Me conta aí. Gente, olha só. Não tô acompanhando muito passo a passo com vocês devido a memória do meu telefone. Mas, segue comigo por aí. Já tô continuando lavando já umas roupinhas já, ó. Aí, tô lavando aqui agora o fundo. Pensa que é muita poeira. Como eu falei pra vocês, eu não iria limpar aqui. Limpar aqui devido que amanhã vai pegar novamente aqui o fundo da poeira. Mas, se deixar com a poeira de amanhã, com a de hoje, a casa vai estar empesteada. Então, segue comigo. E assim, gente, olha só. Chega que eu tô suando e ofegante. Dei pra dar uma lavada aqui que tá muito sujo, muito sujo, muito sujo mesmo, gente. Pense que ainda tá desorganizado aqui muita coisa ainda. Mas, pelo menos o chão tá limpinho. A mesa aqui tava cheia de pau de poeira. Então, é isso, gente. Pense, eu agora vou lá pra dentro de casa dar uma varrida e passar um pano. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Já lavei. Olha como o sol tá bem aberto, gente. Então, é isso. Então, é isso. E agora eu vou dar uma pegada aqui dentro de casa. Depois tomar um banho. E agora eu vou dar um banho. assim gente ficou troquei os panos rosas que estavam da cozinha e coloquei preto o branco misturado com chefe e vaquinha olha como tá lindo ai 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 ficou tudo no branco preto no branco aqui para vocês aí ó é isso aí gente e assim ficou a cama já arrumada lá tudo aí legal foi armado só vou guardar só os painel aqui e é isso já passei pão na casa toda colchãozinho daqui eu não tiro porque eu me enfiro aqui pelo chão e é isso aí gente tudo isso eu devo graças ao Senhor Jesus graças a Deus por tudo isso eu tenho feito em nossas vidas e aqui agora vou colocar feijão no fogo tá mistura aqui que eu vou colocar então segue comigo assim gente olha só já coloquei o feijão no fogo já coloquei aqui a água para o macarrão aí deixa eu mostrar para vocês e aqui eu acho que vou fazer um estrogonofe aqui os temperos vou fazer também um arrozinho ao alho e é isso segue comigo não tô mostrando passo a passo para vocês devido e assim gente nosso arrozinho tá pronto nossa carne do sol olha como tá a fumação tá pronta aqui tá já o conceito que é um conceito para não fazer o estrogonofe macarrão também tá pronto e aqui agora que é para ver tá cozido esse feijão que eu coloquei aqui e é isso gente vamos lá fora agora o tempo é gente é isso aí só tá assistindo aqui mesmo aqui em casa só nós mesmo sempre a comida baiana comida caseira baiana e é só eu quem não gostar de pimenta chegou aqui a vez ó aproveita aí deixa teu like se inscreve curte comenta estamos juntos compartilhando com vocês a nossa rotina dicas inspirações que se alguém assim dá um restante de domingo abençoado poder deixe para casa pra minha vida para tua família tá tá seguindo comigo e aí e aí Música E é isso aí gente, a gente já terminou de almoçar, tamo por cá Tá bem mais massa aqui, viu gente, agora, olha O tempo lá, ó, as nuvens E é isso aí gente, ainda tem uns negócios ali ainda pra colocar em ordem Pense, 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 pense E assim gente, olha, tamo aqui procurando a tela que a cliente pediu Aí eu vou separar novamente pra tirar foto e mandar pra ela E é isso aí gente, eu tô aqui procurando, tentando achar Porque muita sacola aqui, a gente trabalha com vários materiais, muita tela Aí toda vez que o cliente me pede, porque acha a memória de telefone Nem todos os temas que eu tenho em tela Eu já fiz algum evento com essa tela, certamente, né Então quando eu não fiz ainda o tema com a tela Aí eu venho aqui, procuro as telas Tiro foto e envio pra cliente Pense que labuta E é isso aí, né Então vamos que vamos E assim gente, como eu falei pra vocês Que aí quando eu acho a tela Eu vou e separo E tiro a foto pro cliente Deixa eu mostrar pra vocês, ó Tá vendo? Daqui Aí aqui, ó Já abri no chão E vou tirar foto agora E vou enviar pra cliente Deixa eu mostrar pra vocês como é o processo aqui, viu gente Graças a Deus, né Porque cada um trabalha naquilo que gosta E muitas das vezes nem sempre a gente trabalha naquilo que a gente gosta A gente é porque não tem jeito mesmo A gente não é rico Se fosse rico não tava passando tanto aperto assim na vida, né Então é isso aí Aí deixa eu falar pra vocês Que quando a gente faz aquilo que a gente gosta Aquilo que a gente ama Devagarzinho o Senhor vai nos dando forma O Senhor nos abençoa de forma especial Então é isso Eu gosto muito de trabalhar com esse mundo de decoração De evento, de criar Quando eu assim rabisco num papel E quando eu faço um desenho Quando eu vejo aquilo ali Assim montado Assim feito Então eu me sinto realizada Só devo isso aqui ali, pai Que tá lá no céu Graças a Deus que ele só tem o melhor pra fazer em minha vida Em tua vida Tá? E é isso aí Um dia Quem sabe se for da vontade de eu vou trabalhar somente com isso aí Tá? E vou tá aqui mostrando E vocês aqui comigo No meu dia a dia Aí como eu falei pra vocês Aí quando a cliente pede A gente tem que separar o material Como eu falei pra vocês Aí aqui são as telas Que eu falei pra vocês Que o custo fica muito alto Se a gente for colocar elástico nela toda Não tem pressão Aí a gente pega a tela Põe no painel circular e grampeia Com o grampo E fica tudo lindo e maravilhoso Esse aqui é o tema Que eu tenho E também está disponível Pra locação também Viu gente Você quer daqui da Feira de Santana Bahia A gente tem aí E aqui gente Tá assim Pra você ver como é que tá aqui em casa Aqui eu separando E assim agora gente Passando pra vocês Que já lavei a roupa Já tirei Porque tava chovendo E agora já estou aqui Na ajuda Com atividade da escola Da Nicole Então por cá Pense que tô já cansadinha Barreado pra tirar um cochilo Mas acho que tá bem difícil isso Viu gente Pense E aqui gente Chega do serviço Ainda botando banca Botando queixo ainda E aí já tá ali Já comeu Tá ali ó Dizendo que o Zô Tem pregado ainda É brincadeira? Tá ali ó Olha como tá Vai vendo Comprar Um bendito geladinho Segue comigo Viu Gente Eu vou encerrar esse vídeo aqui agora Pense ó Meu cabelo tá aqui Lavei Como eu falei pra vocês Logo mais cedo Que era pra me pranchar Não vou pranchar Porque eu não tenho condição nenhuma Minhas unhas Só fiz só limpar Nem pintei E é assim Como eu falei pra vocês Não vou ter condição nenhuma gente Que eu prefiro é mais Me descansar realmente Aí amanhã Eu vou pro serviço Como vai ser o meu dia amanhã Não sei como será Se vai ser muito puxado Muito corrido Como for Aí o que for Quando eu chegar amanhã Aí eu prancho o cabelo E pinto as unhas Vamos lá Vou contar um relato pra vocês Saímos pra Comprar Um sorvete Ou um picolé Aqui no bairro Ou um geladinho Aí a gente foi lendo Rapaz Ah tá vendendo sorvete agora Vendo sorvete Não sei o que Não sei o que Então vamos lá Passei lá Não tinha Tinha acabado Fui lá Fui lá na outra rua Pra ver se tinha geladinho Gourmet Que a mulher ali vende Não tinha nenhum Fui na outra rua Não tinha nenhum Gente A gente rodou umas três ruas Aqui no bairro hoje Atrás de um geladinho De algum gelo A gente não encontrou Eu acho que eu vou botar Pra vender Veja um sorvete Aqui em casa Desse jeito Então Bom ter você aqui comigo Obrigada por ter chegado Até aqui Nesse vídeo Peço que curte o vídeo Se inscreva Ative o sininho De notificações Pra tá assim Sempre me acompanhando Nos vídeos Que eu tiver postando Aqui tá Gente é fim de noite Agora Então Vou soltar esse vídeo Hoje mesmo Bom ter você aqui comigo Tá gente Fica comigo Fica por aqui E até o próximo vídeo Tchau